O Flamengo já foi campeão com um treinador que era Se Resolvam Entre Vocês. Isso não é, em muitos momentos da sua história. Na época do Adriano, como ele chamava, o Andrade, certo? Que era um treinador. Depois Jaime de Almeida, Jaime de Almeida também que estava no clube, ganhou a Copa do Brasil em 2013. Eu não tenho a menor dúvida que o Felipe Luiz, que recentemente em vários podcasts declarou que ele liga todos os dias para o Jorge Jesus, toda semana, fala com ele e tal. Ele já fez isso. Ele já falou com o JJ. Mister, chegou a minha vez. Eu agora vou ser treinador do Flamengo. Salve, salve, nação. Saudações, rubro-negras, nação. Até que enfim, uma notícia boa para a gente. Até que enfim, caiu o pior treinador nos últimos tempos, nas últimas temporadas do Flamengo. Acompanhar aí a mídia falando aí, Thiago Life, João Guilherme falando sobre Felipe Luiz, sobre esse possível novo Flamengo aí. Olha que Felipe Luiz tem a receita ali de um dos melhores treinadores que passou pelo Flamengo. Acompanhar João Guilherme falando sobre isso. Link abaixo na descrição de todos os canais que vocês vão assistir como crédito. Então, antes do vídeo, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações para todos. Tamo junto. Vamos ao vídeo, hein? Mas, cara, desde o jogo do Penharol, a gente conversou. O Pet estava aqui, o Canelo também, lá na sexta-feira. A gente falou, o Tite está entregue. O Tite está estranho. O clima está esquisito. Os times do Tite não são desorganizados. Os times do Tite costumam ter uma mínima organização, principalmente na defesa. Esse time do Flamengo toma muito gol. E estava bagunçado. E o Tite, na coletiva, estava entregue. Tinha jogado a toalha. Até falei para vocês que eu não sabia se ele tinha jogado a toalha em relação ao torneio ou se ele tinha jogado a toalha. Jogado a toalha. E o que é mais emblemático para mim é quem vai assumir no lugar dele. Quem vai assumir no lugar dele é o Felipe Luiz, que é um cara que, um ano atrás, estava nesse vestiário como jogador, jogando com esses caras. Isso, para mim, dá uma sensação de que o Tite perdeu o time mesmo. Perdeu. E eles vão colocar um ex-colega para treinar os caras. Do tipo, se resolvam aí entre vocês. O Flamengo já foi campeão com um treinador que era se resolvam entre vocês. Isso não era. Em múltiplo mesmo da sua história. Na época do Adriano, como ele chamava, o Andrade, certo? Que era um treinador... Depois o Jaime de Almeida. O Jaime de Almeida também, que estava no clube, ganhou a Copa do Brasil em 2013. Se resolvam aí entre vocês. Façam o que vocês acharem melhor. Acho que o Felipe Luiz, que sabe muito de futebol e tem tudo para ser um dos grandes treinadores do Brasil, se ele seguir nesse caminho que ele está, vai ser esse cara. Provavelmente vai ouvir o que os jogadores têm a dizer e fazer o que é melhor para os jogadores. A decisão me parece que foi nesse sentido. E você, Canidinho? Eu me surpreendi com o fato de o Felipe ter aceitado. Porque o Felipe é um cara que estava querendo muito respeitar o processo. Ele é funcionário. Ele é do Sub-20. Ele começa o ano até no Sub-17 e ele não querendo queimar a etapa, no meio do ano ele vai para o Sub-20. Foi campeão Sub-20. Campeão mundial, se eu não estou enganado. E já na semana passada deram informações aí, enfim, também não sei se dá 100% confiar agora que ele assumiu, mas que ele estava um pouco receoso em pegar essa bomba. Porque, cara, ele está queimando a etapa. A real é essa. Que o Felipe Luiz, há menos de um ano, estava fazendo aquela aposentadoria naquele jogo final. Estava passando gelol com os caras lá. E agora está nessa situação aí de assumir o Flamengo. Eu imagino que não tem uma cobrança absurda em cima dele porque muita gente já dá a temporada como perdida. Não estou falando que é o que aconteceu na prática, mas o clima dentro do clube é esse. Então, assim, se ele não ganhar a Copa do Brasil, ele não vai ter o ônus de não ganhar a Copa do Brasil. Ninguém vai chegar ao Felipe Luiz. Volta aqui para o Sub-17, Sub-20 porque você não ganhou a Copa do Brasil. Mas, para ele em si, cara, eu não sei se é um... Eu me surpreendi com essa escolha do Felipe. Enfim, ele foi convencido ali de alguma maneira, provavelmente, nesse papo de que, cara, você não vai ter nenhuma cobrança por título, faça o que você tem que fazer, a gente está procurando um treinador para a próxima temporada, etc. Embora tenha eleição, então a eleição sempre determina. Ah, tem uma chapa que já tem o seu técnico predileto. Ah, o Dunxi, que é o do Landim, que é outro. Então, também não tem nem como prever o futuro nesses casos. Mas eu me surpreendi, não com a queda do Tite. Essa, sim, estava muito desenhada. Na sexta-feira, a gente fez o levantamento aqui, né? O último técnico que começou o ano e terminou o mesmo ano, Vanderlei Luxemburgo em 2011. Então, a gente, no fundo, já sabia que o Tite ia embora, cedo ou tarde. Acabou sendo cedo e com uma vitória, com um gol no último minuto, mas acho que estava insustentável mesmo. O Tite é famoso pela regularidade e se tem alguma regularidade dele aí é que o Flamengo jogava mal. Não tem. É isso. A gente até na sexta-feira tomou muito cuidado e falava, não estamos tentando derrubar o Tite, não, mas eu estava achando que estava insustentável já, né? Mas Tite é passado. Vem aí, Felipe Luiz. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. A gente estava conversando aqui esses dias e eu dizia o seguinte. Olha, o Felipe Luiz, ele está sendo convencido por algumas pessoas a assumir o Flamengo nesse momento. Ele não acha interessante e na minha avaliação eu até dizia com razão, porque ele é um treinador que está começando agora a carreira e tal. Agora, é diferente ser jogador de ser treinador do sub-17, ser treinador do sub-20 e agora ser treinador do profissional. Uma coisa Felipe Luiz pode contar e isso vai ajudar muito. Primeiro, o apoio do vestiário. Até pouco tempo, Felipe Luiz estava junto com eles. Era colega deles. Até o ano passado, Felipe Luiz era companheiro desses jogadores. Então, ele vai estar entrando numa turma que ele conhece muito bem. Era um dos líderes dessa turma. E esses líderes vão olhar para ele com muito respeito e com muito carinho e vão atender as suas demandas. E que coisa o Felipe, né gente? Que início de carreira intensa. Ele passa em poucos meses por sub-17, sub-20 e chega ao profissional do Flamengo. Eu não tenho a menor dúvida que o Felipe Luiz, que recentemente em vários podcasts declarou que ele liga todos os dias para o Jorge Jesus, toda semana, fala com ele e tal. Ele já fez isso. Ele já falou com o JJ. Mister, chegou a minha vez. Eu agora vou ser treinador do Flamengo. O que é que eu faço? O Felipe tem os treinos do Jorge Jesus anotados num caderno. Ele confidenciou isso. E declarou que o Jorge Jesus é o maior e melhor treinador que ele teve na carreira. E olha que ele já trabalhou com gente grande, do corte de Simeone, tanto tempo e outros mais. Mas fala que o JJ foi o melhor treinador que ele teve. Ele, com certeza, está pegando uma consultoria com o Jorge Jesus. Que, com certeza também, além de falar com o Felipe, já falou com o Gabi, já falou com o Gerson, já falou com outros jogadores. É indiscutível essa ligação do Felipe Luiz com o JJ. É importante ter, agora que o fato está consumado. Está aí na ação. Eu acho que foi uma ótima escolha da diretoria. Não tinha outra opção. A verdade é essa. Treinador brasileiro nenhum, hoje, no momento, nenhum treinador tem condições de assumir o Flamengo. Felipe Luiz, eu acho que vai suprir essa ausência, nem que seja momentânea. Não sabemos se ele vai ficar para a próxima temporada, mas para esse final de temporada, essas finais aí de Copa do Brasil, esse restante de campeonato brasileiro, eu acho que foi uma ótima escolha. Por tudo aquilo que o próprio João Guilherme falou, acabou de falar para a gente aí. É um jogador que tem um vestiário, tem a amizade da rapaziada, sabe de futebol, é um cara muito inteligente. Não lembro quem foi o treinador, foi um jogador que disse que estava jogando contra Felipe Luiz. E dentro do jogo, ele percebeu que Felipe Luiz mudou o posicionamento dos jogadores. E ali o Flamengo cresceu no jogo e ganhou a partida. Eu não lembro que jogador foi, que treinador foi. Então, aquilo que se falava, que Felipe Luiz era um treinador dentro de campo, se confirmou várias vezes. Inclusive, nessa entrevista que me veio na lembrança aqui agora. Felipe Luiz, eu acho que tem tudo para dar certo aí no Flamengo. Tomara, cara, que ele... Boa sorte para ele. Tomara que ele faça um ótimo trabalho no Flamengo. Tomara que ele já continue no Flamengo para a próxima temporada, assim. Ganhar o título da Copa do Brasil. Fazer um bom campeonato brasileiro. Chegar ali com honra na parte de cima, ali no campeonato brasileiro. E se manter como técnico do Flamengo. Porque é um cara bom, é um cara inteligente. Tem a cara do Flamengo, é flamenguista. Então, se tudo der certo, tomara que der certo. Repetindo, vai ser sim uma ótima opção. Escolhida pelo presidente Rodolfo Mundim, que está bastante queimado também, né? Diga-se de passagem. Foi bastante vaiado no jogo contra o Atlético Paranaense. Engraçado que eu fiz uma pesquisa, uma enquete no canal, nação. E a enquete foi o seguinte, nação. Coloquei ali, eu já gosto de falar sobre a enquete, cara. A galera comenta bastante lá na área da comunidade. Eu botei assim, tipo assim. A informação é que Felipe Luiz, ele não quer assumir a equipe profissional nesse momento. Qual é a sua opinião? Você acha que Felipe Luiz assume, é a oportunidade dele. Assume, ele é empregado do clube. Não assumir, ainda não está pronto. Não assumir, essa bomba não é com ele. Olha só como é que está aqui nesse momento a porcentagem. Tem 9.700 votos. Eu coloquei ontem essa postagem. 36%. Acredita que ele era para assumir, porque é a oportunidade dele. 8%. Ele é empregado do clube. Tem que assumir porque é empregado e ponto. 29% não assumir, ainda não está pronto. E 26% não assumir, essa bomba não é com ele. Bem apertado ali a votação. Porém, 36% votou ali que ele tem que assumir, porque é a oportunidade dele. E eu acho que foi o que aconteceu, né? Ele foi convencido a assumir. Não sei se pelos colegas ou pela própria diretoria. Mas o importante é que ele aceitou. Ele vai assumir aí o Flamengo nesse resto de temporada no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho. Vai levantar o ânimo aí dessa rapaziada. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião. Coloque nos comentários abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.